E começa a valer a partir de hoje a Carteira de Identificação Nacional. Este novo documento traz algumas mudanças e o cidadão precisa estar atento no prazo para esta mudança. A reportagem é do Israel Espíndola que tem mais detalhes pra gente sobre este assunto. Ela foi prorrogada em dezembro de 2023, mas começa a ser válido a partir de hoje, 11 de janeiro de 2024. É a Carteira Nacional de Identidade. E é sobre este assunto que eu vou conversar com a Cristiane Corrêa, ela que é chefe do posto de identificação aqui em Três Lagoas. Cristiane, o que muda a partir de agora do RG para a Carteira Nacional de Identidade? Então, o que muda é que o número principal vai ser o número do CPF. Não existe mais aquela emissão estadual. Então, se você tem RG em outro estado, você vai poder fazer a nova Carteira de Identidade Nacional aqui em Três Lagoas. Quem deve procurar os postos para fazer a mudança do RG para a Carteira Nacional de Identidade? As pessoas que têm documento com mais de 10 anos de emissão. Então, as pessoas devem pegar o seu documento e olhar. Se já tem mais de 10 anos da data de emissão, é só agendar no nosso site e vir aqui para pegar esse serviço. Para fazer essa Carteira Nacional de Identificação, quais os documentos eu preciso trazer assim que é agendado? Você precisa trazer o comprovante de situação cadastral do seu CPF, que você consegue fazer a pesquisa no próprio site do agendamento, a sua certidão de nascimento, se for solteiro, de casamento, se for casado, viúvo ou divorciado, a original e uma cópia. É indispensável trazer a certidão original e uma cópia. Inclusive, também é indispensável esse comprovante de situação cadastral, porque ele vai se tornar o número principal do documento. Agora, outra dúvida. Se eu tenho a minha identidade emitida pelo Estado de São Paulo, Distrito Federal, mas resido em Mato Grosso do Sul, no site, quando eu vou fazer o agendamento, é como uma segunda via ou a nova Carteira Nacional de Identidade? Você vai fazer agendamento como primeira via, porque você ainda não tem esse documento. Então, não precisa pagar nenhum boleto, não é uma segunda via, é uma primeira via e é gratuito. Agora, precisa haver essa corrida aos postos de identificação para fazer essa mudança ou haverá prazos? Haverá prazos, não precisam correr, sigam o agendamento conforme for disponibilizado e venham conforme a necessidade. O principal é a pessoa ter consciência de olhar o documento e ver que ele ainda tem validade. Se não chegou os 10 anos da sua emissão, espere completar os 10 anos para você procurar aqui o posto e poder receber esse atendimento. Outra novidade aqui em Três Lagos é que o posto de identificação está em um endereço novo. Isso, exatamente. Nós mudamos aqui para o nosso novo prédio. A partir de dezembro de 2023, estamos na rua Eumano Soares, número 250, no centro. Ou seja, todo atendimento é feito aqui no centro, não mais na Avenida Capitão Olito Mancini. Exatamente. O ERP continua lá aberto, continua em funcionamento, tem outros órgãos que são sediados lá, que fazem atendimento ao público lá. Só mudou para cá o posto de identificação, onde faz agora a carteira de identidade nacional. Para a gente finalizar o endereço, onde eu faço aí esse agendamento? Você vai agendar o seu horário no site serviços.sejusp.ms.gov.br Obrigado, Cristiano, pelas informações. Lembrando, então, que as pessoas que têm o documento RG com mais de 10 anos, devem procurar o posto de identificação aqui em Três Lagos para mudar para a Carteira Nacional de Identificação. E o posto está atendendo em um novo endereço, na rua Eumano Soares, 250, no centro de Três Lagoas. Volto aos estúdios.